Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico, hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras, em casa com... Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho da parte... Já, já eu vou. Sai, cachorro velho, aqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência, no trânsito, meu Deus. Ô, meu filho, calma, em nome de Jesus Cristo. Leve esse cachorro, o Fedor, ele tá aqui. E a gente precisa dessa paciência pra gente poder sobreviver. Afim de... Deixa eu gravar essa muleta nesse áudio. Beste bubônica. Eu tô dando pra gravar. Quem é? Fela da... Tife do rato. Pelo amor de Deus, vai... Tipo uma merda, te converter? Filhos de... Infetete. Uma merda, teieder? Talvez isso pra me dar prigo. Depois eu Facebook, vou te abrir. Tive o cross de Moore. Pelo amor de Deus, pode vir na hora. Tinha a��*** Tinha a tua céique verde. Eu talvez você, não eu ouerman a terra... Eu sou crio.